Alisson e Álvaro Filho, os últimos representantes do Brasil ainda competindo no vôlei de praia nos Jogos de Tóquio, foram derrotados por Plavins e Tox da Letônia por 2-7 a 0 na manhã desta quarta-feira. Dessa forma, acabaram eliminados das quartas de final da competição. A dupla europeia já havia despachado nas oitavas de final os também brasileiros Evandro e Bruno Schmidt. Agora os letões vão enfrentar na semifinal os noruegueses Anders Morse e Christian Soron, campeões do circuito mundial de 2018 e 2019 e favoritos ao ouro. Alisson conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Rio em 2016.